Piri, pi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piri, pi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Minha amiga Tiele, queria mandar um abraço Infelizmente nós não pudemos estar aí no seu aniversário Eu e Felipe Souza, mas fizemos esse pequeno vídeo Pra dar de presente, né Felipe, pra ela? Você merece muito mais Muitos anos de felicidade, paz, amor e tranquilidade Que Deus bota uma pessoa iluminada no seu caminho